Bom, nós estamos hoje em Jaraguá do Sul com a irmã Lúcia Wolff. Ela é descendente dos pioneiros que construíram, junto com outros membros da comunidade, a Capela Santo Estevo. E ela justamente pertence aos pioneiros que são os imigrantes de Jaraguá do Sul, aqui no Jaraguá Alto. E ela está atualmente morando na Hungria, no entorno de Debrecen, uma região muito rica, muito pertencente a diversos clãs de famílias que construíram o desenvolvimento da Hungria. E ela veio ao Brasil para prestigiar em Cuiabá o aniversário do pai, mas também veio a Santa Catarina para visitar a irmã dela, que mora na cidade de Nova Trenta, a Cecília Wolff, que também está aqui conosco. E ela vai relatar para nós a importância dela conhecer o patrimônio edificado da Igreja Santo Esteva. Irmã Lúcia, qual é a importância para a senhora estar aqui nesta data? Ah, eu pensava nos nossos antepassados, e eu sempre tive vontade de conhecer Jaraguá. E sabendo dessa ocasião de 100 anos, de festa, lembrança dessa construção dos nossos pioneiros, eu pensei, essa vez que eu vou para o Brasil, eu quero ir lá em Jaraguá, de onde os nossos, também buscou, os nossos bisnonos, enorme, viveiros, nasceram também, meu pai nasceu aqui, e também pensando que já estive na Hungria tantos anos, e sabendo, aqui está também em tanto este tempo, na Hungria, na Hungria, que tem a oportunidade agora de vir aqui e respirar esse ar, não? Esse clima deles, o sangue, a gente sente isso. Agradeço, só tenho a agradecer a Deus também por essa ocasião, para as pessoas também que providenciaram esse momento, e também para o Senhor que veio pedir também um pouco de orientação e dizer, eu sou muito feliz de ser uma boa festa, um momento de muita alegria, de convivência, a gente poder também renovar esse empenho e esse fervor que os antenatos iniciaram e que tiveram tanto sacrifício, se vê que não foi fácil. A gente já vê as coisas de hoje que não é fácil, naquele tempo era mais difícil ainda, o coragem que eles tiveram de sair da Europa para, em outros lugares, ter um pedacinho de terra e crescer com a família, né? Agradecemos a Deus e a eles também, que do céu, continuem abençoando nós, todo mundo aqui, podemos continuar essa missão e viver com mais alegria, com mais entusiasmo, e também, por causa desse vírus, muitas coisas a gente deixou do lado, e também está difícil, né? Esperamos que podemos também vencer esses momentos. pedindo a proteção de Santo Estevam, que continuem abençoando essa comunidade aqui, e todos os nossos antenatos que já morreram, que estão lá em cima, e continuem também olhando por nós, intercedendo por nós todos, os nossos filhos, médicos, bis-médicos, e todas as pessoas por essa comunidade também. Agradeço de coração. Neste bloco, a irmã Lúcia Wolff vai relatar para nós um pouco do circuito, da trajetória da migração da família dela, né? Estando estabelecida no final do século XIX, aqui no Jaraguá Alto, daqui migraram para outras partes do Brasil. Irmã Lúcia, conta um pouco para nós dessa trajetória, que está na veia da família A, trajetória da migração no Brasil. No Brasil, né? Eles chegaram da Europa, aqui em Jaraguá, Jaraguá, meu avô nasceu aqui no Brasil, meu pai também nasceu em Jaraguá, e de pequeno foram para o Paraná, para o Jaraguá Pitã. E de lá, depois que ele cresceu, se casou, foi para a Terra Roxa, nós nascemos em Terra Roxa, as crianças. E quando nós éramos adolescentes, teve um período de tanta seca, e meu pai teve medo de perder tudo, daí a gente foi levou, a gente era 10 crianças, levou toda a família para o Mato Grosso. Era um período também de migração, né? Todo mundo se migrava. Tanta gente da minha cidade também se migrava. Faz sentir também a veia nossa, que a gente vier da Europa, da Alemanha, Europa, Hungaria, Hungria, e parece que está no sangue a gente migrar. E agora, depois, eu cresci lá no Mato Grosso, conheci as irmãs camilianas, que são caminhos que têm o carisma de cuidar dos doentes. Aí fui para São Paulo. São Paulo, a formação, a Madre Geral pedia para a gente ajudar as irmãs da Alemanha que precisavam de vocações, especialmente quem se sentia de ir para a Alemanha ajudar as irmãs que tivessem a origem alemã, não? Sangue alemão. Aí eu senti dentro de mim esse apelo, eu falei para ela que eu gostaria de ir na Alemanha ajudar as irmãs. Aí ela falou assim, então, depois, se você ser irmã, vai para a Itália, se forma ali. Estudei também enfermeira na Itália, aprendi a língua italiana. Depois fui para a Alemanha, também tive que aprender a língua. Fiquei cinco anos, ajudei também no hospital. Depois disso, passado esse período, teve uma ocasião de conhecer a Hungria, um padre austríaco, pediu para as nossas irmãs da Alemanha andar na Hungria, na cidade de Níria de Raza, perto de Brescém, para conhecer um pouco o povo. Apenas tinha saído do comunismo, né? Ainda o ambiente era muito comunista, tinha bastante jovens também, esse padre estava em um lugar que era muito pobre, tinha muita ajuda da Áustria. As pessoas ajudavam, mandavam os mantimentos móveis, ajudavam muitos pobres ali. E daí, conhecendo essa cidade, esse apostolado do padre, aí eu escrevi com a Madre Geral, né? A minha experiência ali, como eu senti ali. O padre queria também que as irmãs viessem ali na Níria de Raza, nessa missão. Na mesma, na soma de janeiro, e no mesmo ano de 97, em novembro, foi aberta a casa, as irmãs vieram, duas irmãs, uma brasileira e uma italiana, para a Níria de Raza, nessa missão. Mas eu não vim ainda, não. Aí eu só tive a ocasião de vir, depois, em 1999. Fui para um período lá, aí... Até gostei. Foi com a Madre, que eu gostaria. Ela falou assim, quero voltar para a Itália, senão eu vou ficar aqui em Hungaria. Eu sentia bem. Você vê, né? O nosso sangue, né? Porque sabia? Minha avó sabia até o húngaro. A gente era criança húngaro, dialeto, alemão, mas a gente só algumas palavras. Minha mãe não era descendente de paulista, não era descendente de alemão, nem de húngaro. E a gente sentia que, talvez eu tinha o sangue de húngaro mesmo, né? Quando eu vim em casa, depois da primeira experiência, meu papai falou assim, Ah, os nossos antenatos vieram da Hungria. Então, seria a gente sente, não? Quero o nosso sangue de trás, sente, quer... E eu me senti sempre bem. A língua muito difícil, eu não aprendi bem ainda não. Mas a gente colhente, não sei. A comida também me atatei bem. Não tinha problema para isso, não. Mas me sentia muito, me sinto ainda bem na Hungria. Como é a minha segunda parte agora, graças a Deus, com a ajuda do Gilberto, pude, ano passado, receber a cidadania, não? Húngaro. Show!